E hoje com o Chico Lang, com o Miller e o programa, claro, tá em clima de festa. Afinal, a Federação Paulista de Futebol realizou ontem a premiação dos melhores do campeonato e a gente te leva até lá. Pois é, quem mais uma vez não apareceu foi o Palmeiras. Não deu as caras, segue brigado com a Federação Paulista. Veja tudo na reportagem de Jonas Campos. Muitos deles, lá atrás, nem imaginavam que estariam aí, fazendo parte da seleção do campeonato paulista. Se eu falar para você que imaginava, eu vou estar mentindo. Mas eu trabalhei muito, procurei aprender muito quando estive fora aqui para poder estar realizando esse sonho que é ganhar títulos. É um reconhecimento de um trabalho que eu bato na tecla, venho fazendo com muita humildade, muita determinação. Chego, procuro me dedicar 100%, esperando minha oportunidade. Então, quando acontece, eu procuro aproveitar da melhor forma possível e fico feliz com isso. Não imaginava, né? Se eu falar para você, eu estaria mentindo. Eu estava sendo cotado para ser emprestado. Então, claro que eu acreditava em mim, mas não imaginava ser tão rápido essa revirabota. Jean Mota, quem diria? Além de artilheiro com sete gols, foi eleito craque do campeonato. Jogador que deu a volta por cima, sob o comando de Jorge Sampaoli. Foi um cara que me trouxe a confiança de volta, né? A gente sabe que o jogador, ele é movido pela confiança também muito. Então, ele foi um cara muito importante para mim a reviravolta. Um cara que me ajudou bastante dentro e fora de campo para que eu pudesse receber esses prêmios, para que eu pudesse estar jogando em alto nível. Sampaoli, aliás, foi elogiado até por Antônio Carlos Zago, eleito o melhor técnico do campeonato após a boa campanha com o Red Bull Brasil. O que eu mais gostei de ver foi o Santos jogar. Apresentou um futebol envolvente, uma ideia diferente de um treinador super experiente também. É uma equipe que joga para frente, que joga sempre em busca do gol. Todo mundo se divertiu, não só os santistas, como acredito que os outros torcedores, os torcedores das outras equipes também. E a seleção do Paulistão de 2019, definida com o voto de técnicos e capitães, ficou com o Cássio do Corinthians no gol, eleito também o craque da galera, Vitor Ferraz do Santos na lateral direita, Bruno Alves do São Paulo e Gustavo Henrique do Santos no miolo de zaga, e Danilo Avelar do Corinthians na lateral esquerda. Meio campo com o Diego Pituca do Santos, Júnior Urso do Corinthians e Jean Mota também do Santos. E na linha de frente, Martinelli do Ituano, eleito também a revelação do campeonato, e Dudu do Palmeiras. E para fechar o time, Gustago do Corinthians. E falando no timão, teve ainda a entrega da taça ao tricampeão paulista, e uma festa com shows da dupla Marcos de Beluti e da cantora Isa. Pois é, o campeonato paulista acabou e neste fim de semana agora já começa o Brasileirão. A temporada do futebol brasileiro continua, com muita expectativa, em cima dos quatro grandes clubes de São Paulo. A gente tem que manter o que a gente vem fazendo, né? E não vai mudar, tenho certeza, porque com São Paulo a gente tem que jogar do mesmo jeito que a gente joga em casa, como a gente joga fora, então é continuar dando, continuar nesse trabalho que está sendo bem feito, e se Deus quiser fazer um grande brasileiro e, quem sabe, ser campeão também da Copa do Brasil. O elenco se encontrou nessa reta final, acredito que a chegada dos reforços tem tudo para fazer um grande campeonato brasileiro, uma grande Copa do Brasil. Espero que o Corinthians tenha essa força, maturidade, para que consiga jogar tão bem no início, até o fim da competição, para que a gente consiga, de repente, beliscar mais uma taça. É, Corinthians querendo beliscar mais alguma taça. Muito boa noite, Chico Lange. Vamos beliscar o Miller também. Boa noite, Miller. Boa noite. Boa noite. Então, é o seguinte, vamos para a seleção aí, só para ajudar, vamos colocar aqui no nosso belo cenário virtual a escalação dos melhores do Campeonato Paulista. Então, olha só. Deixa eu te fazer um carinho nesse aqui, que é especial. O Cássio no gol, põe o Cássio lá, diretor. Temos também o Vitor Ferraz na lateral direita. Cadê o nosso campeão? Ah, posso ir falando, né? É que na TV aqui tinha sumido, Rodolfo. O Gustavo Henrique na zaga e o Danilo Avilar na lateral esquerda. No meio campo, Júnior Urso, Diego Pituca e Jean Mota. No ataque, Martinelli do Ituano, Dudu e Gustago. O técnico é Antônio Carlos Zago, do Red Bull Brasil, considerado o melhor técnico do Campeonato Paulista. E agora eu abro a discussão aqui com o Chico Lange e com o Miller. Vocês concordam com essa escalação aqui? Boa noite, Chico. Vou começar pelo Chico. Bom, cada um tem a sua seleção, né? Né? Seleção é um negócio difícil de fazer, né? Porque quando sai, você não gosta. Eu, por exemplo, vi que tem mais jogador do Santos que outro clube, né? Tem quatro jogadores do Santos, é isso? É. Tem três do São Paulo. Tá bem diversificado, né? Esse Martinelli, esse Martinelli aí é a revelação, né? Foi uma das revelações do campeonato. Quer dizer, a federação, o Gustago está de centroavante, né? O Fagner está na lateral. Não, o Fagner não pegou a lateral. Não, tem três só... É o Ferraz, do Vasco, do Dudu Santos. É o Ferraz. Vitor Ferraz. Agora o Avelar pegou a lateral esquerda. Avelar, Cássio, Gustago e o Urso. Com justiça, né? Porque ele fez só os gols mais importantes do Coenze, foi ele que fez, por incrível que pareça, né? Contra o Palmeiras e o gol que ajudou a ser campeão. Quer dizer, o Avelar está com tudo. Espero que eu renove o contrato. E o Gustago. O Gustago que aqui entre nós não fez gols nos últimos seis jogos, mas quando ele fez, todos os gols que ele marcou foram gols que ergueram o time, né? Que deram uma base tática para que o Cariri pudesse construir o time campeão. Você concorda, amigo? É verdade, Chico. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. Boa noite. É que, às vezes, não é questão até de competência, é questão de preferência, né? Nós fizemos a nossa seleção do Mesa Redonda, domingo passado, Michele. Você gostou mais do que essa seleção na Federação Paulista de Futebol? Eu gostei porque teve mais jogadores do Corinthians do que do Santos. Teve o Jean Mota também, né? Não teve o Vitor Ferraz, lateral esquerdo. Teve o Fagner, que para mim é o melhor lateral direito do país. Danilo Avelar, lateral esquerdo também, né? Gustago, mas não teve o Martinelli, por exemplo. Não teve o Antônio Carlos, que realmente ele fez um grande campeonato paulista e com todos os méritos foi eleito, né? Para mim, é o treinador. Mas ele é o melhor treinador? Você prefere o Zago como o melhor técnico do paulista ou o Carilli? Não, eu prefiro o Carilli. O Carilli tem mais estrada que o Antônio Carlos. É a nossa inquieta. Então, na nossa seleção do Mesa, foi o Carilli, nós elegemos, todos nós, o Carilli é o melhor treinador. O Antônio Carlos Zago fez um grandíssimo trabalho, mas o Carilli já tem quatro, três campeonatos paulistas seguidos. Quem você tiraria dessa seleção aqui do... Eu tiraria o Vitor Ferraz, lateral direito, colocava o Fagner, que para mim é o melhor lateral direito do país. E aí, Chicão, você? Você tiraria alguém? Eu tiraria o Martinelli, eu acho que é um jogador de futuro, mas ainda não é uma realidade. O Pituca, por exemplo. É. Também, tiraria. O Junior Urso, o Ralf, que teve uma regularidade no campeonato paulista muito grande. Ou se não, o Igor Gomes, que para mim foi uma revelação do campeonato paulista. Eu coloquei aqui no lugar do Martinelli, eu colocaria o Clayson. Também. Com o Clayson. Bom, eu tiraria o Cássio, aquela assim louca, né? Estou brincando, esse é a unanimidade. Esse que não pode sair. Esse não sai nunca, de jeito nenhum. Olha só, a gente acabou de ver que a Federação Paulista de Futebol escolheu o Antônio Carlos Zago, do Red Bull Brasil, como treinador da seleção do campeonato estadual. Mas, para você que está em casa, quem foi o melhor técnico do Paulistão? O Antônio Carlos, do Red Bull Brasil? O Fábio Carilli? O São Paoli, ou São Paulo, como o mestre fala? Ou algum outro? Tipo o Felipão. O Felipão entra no outro, né? O, bom, o Cuca dois jogos? Três jogos? Nem pode contar. Poderia colocar o Mancini, né? O Mancini, Wagner Mancini, né? Que bem ou mal levou o São Paulo. Então, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá no site, participe também do nosso programa pela hashtag, que está aqui no meu pezinho, hashtag Gazeta Esportiva, e você também pode mandar um WhatsApp para a gente. Ah, como que eu mando WhatsApp? WhatsApp, você manda pelo celular, grava com o celular deitado, telefone 11 994791633. O celular é assim, é assim, ó. Na horizontal. Na horizontal, não é que outro dia o cara mandou ele deitado no chão, assim, não, não é, é assim, ó. 994791633. Manda aí, quem que você acha que é o treinador que merece, o melhor treinador do Paulistão? Eu acho que a única unanimidade é o goleiro Cássio. Chicão, para você. O que, o bom, é injustíssimo. Injustíssimo. Injustíssimo? Injustíssimo escolha o Antônio Carlos. É? Claro, não pode ser o Antônio Carlos. Apesar de eu gostar dele. Eu acho que ele vai dar um grande treinador, mas não é uma realidade ainda. A realidade é o Carilli. A grande realidade do campeonato é o Carilli. Você pode não gostar. Do jeito do jogo. Do jeito do jogo. Você pode achar que ele é um pouco simplório. Às vezes ele se desmerece para merecer o time. Não sei se isso é positivo ou negativo. Mas, enfim, o Carilli disparado, né? Disparado sem sombra de dúvida. Tricampeão paulista, né, Michel? Só isso. Poxa, três vezes seguidas, né? O campeonato paulista não é fácil. Nenhum treinador, né? Treinador de time grande, o paulistão, que é um campeonato difícil. Você pega o time no interior e, às vezes, você perde. Então, você ser três vezes seguidas, assim, campeão paulista, por isso que ele é, para mim, o melhor treinador. Não hoje, no campeonato paulista, do Brasil. Para mim, ele, Renato Gaúcho e Mano estão ali na frente. E, assim, quando a gente fala em três anos, ele ganhou quatro títulos, é menos que três anos. É. Um ano e meio, praticamente, né? É. Porque ele saiu para a Arábia, né? Ah, sim. Esse tempo aí não conta, né? É, você não conta. O Celso não fez o cálculo. Dá um ano e meio, dois anos. Quer dizer, dois anos. Máximo dois anos, quatro títulos. Como o Renato. Dois anos no Grêmio, quatro títulos. Quatro títulos, igualzinho o Renato. Tem muita gente falando assim, ah, o Corinthians ganhou o título porque teve sorte, porque não mereceu, porque não chutava gol. A sorte também faz parte. Acompanha os competentes. Não é? Quem arriscou mais no clássico, na decisão? A vitória foi merecida do Corinthians. Então, quem arriscou mais? Foi o Corinthians. Quem teve mais iniciativa de jogo? O Corinthians. Um pouco mais. Um pouco mais. Mas foi um pouco mais. A beleza da jogada e a conclusão da finalização do Wagner Love encobriu a feiura que foi o jogo. É verdade. É verdade. E os defeitos do time também, né? Bom.